Primeiro, bem-vindo, então, a mais uma aulinha de filosofia. Na última aulinha a gente terminou falando sobre o mundo das ideias para Platão e a questão do mundo sensível e inteligível. Se nem o sensível, justamente a maioria da humanidade se encontra e o mundo das ideias seria justamente o inteligível. E agora vamos continuando com o conceito de abstração, que essa aulinha acho que vai ser um pouco curta, porque eu quero mais discutir com vocês pela nossa aulinha do Zoom do que necessariamente aqui no material. Acho que é um termo um pouco complicado para a gente, só para a gente ter a aula, então, acho melhor a gente falar um pouquinho e eu trazer vocês para uma discussão sobre o assunto, ok? Então, para a gente falar sobre a organização do conhecimento e abstração, acho que tem que lembrar que o Aristóteles vai ser um dos alunos da Academia de Platão e ele não vai apagar e dizer que o conhecimento do mundo sensível deveria ser descartado e dizer, ah, só o mundo das ideias importa. Não, ele vai dizer que o mundo sensível também tem conceitos interessantes. Lembrando que o Aristóteles vai ser conhecido por uma parte da filosofia em que ele vai tentar aproximar a filosofia da ciência. Então, ele vai ser conhecido por sistematizar, dividir, categorizar, inclusive, diversos animais, gêneros e espécies e tudo mais. E, como destaque, também vai estar trazendo uma forma diferente do que eu pensar filosófico, inclusive, acerca do conhecimento que nós já falamos um pouquinho. Então, o conhecimento para ele tinha três, de certa forma, três divisões. As artes, calma que está incluindo as artes, mas são três tipos fundamentais nesse conceito. O conhecimento produtivo, de certa forma, produtivas, ciências produtivas, que representam pelas artes, técnicas, agricultura, tecelagem e engenharia. As práticas seriam representadas pela ética, pela política, que interessavam os condutos do ser humano. É engraçado porque, talvez, se a gente passasse esse conceito para hoje, ainda hoje, a ética e a política poderiam ser consideradas, assim, tão práticas e não tão teóricas. Vocês conseguem ter essa noção prática da ética e da política como eles tinham? Porque deveriam. Porque, sim, a ética e a política a gente pratica no dia a dia. E as teoréticas, onde está marcada aí física, matemática, filosofia, saberes teóricos ligados à reflexão. Tranquilo em relação a isso. Eu acredito que não tem erro nessa divisão do conhecimento. E acho interessante que ele vai chamar, que com a questão do mundo sensível, ele vai dividir algumas formas sensíveis, que também chamadas de sentidos próprios, assim, né? Ele vai dividir, ele vai tentar transformá-las em algumas sensações aí, derivadas, e eu vou também citar para vocês. A sensação derivada é, para ele, são três. A fantasia, capacidade de construir imagens de formas sensíveis, tudo ligado ao mundo sensível de Platão, que a gente já viu. A memória, capacidade de conservar imagens das formas sensíveis, e a experiência, resultado de acumulação de imagens sensíveis na memória. Tudo isso, de certa forma, é o conceito dele de abstração, é justamente fora. É o que é algo abstrato, é algo sem forma. Então, para ele, isso aqui não tinha uma forma definida. Esse mundo sensível, para ele, não tinha essa forma definida. Porém, já é diferente nessa questão da importância que ele dá para esse mundo sensível em referência ao Platão, né? E é bem diferente, e o ponto é esse, né? E ele diz que, de certa forma, é uma... Essa experiência, tanto da parte da experiência, a memória e a fantasia, são determinantes para, em algum momento, alguém compreender as formas inteligíveis. Então, para a gente pegar no conceito do... Voltando no conceito, saindo um pouco do Aristóteles, e indo lá para Platão, para ele, o mundo sensível era essencial para se compreender um mundo inteligível. Portanto, o mundo que os seres humanos vivem, aqui, presente e tal, com coisas teóricas acontecendo, com estudos, era essencial para se entender o campo das ideias. Completamente contrário do pensamento de Platão. Então, tem esse destaque para a importância, principalmente, que eu vou dar um destaque aqui, a experiência, a experiência do indivíduo é destacada como uma forma de um dia compreender a forma das ideias num campo interligado e além. Então, isso eu acho interessante, e tudo isso só podia ser percebido por meio da abstração, realizado pelo seu intelecto. Então, nesse campo da abstração, são essas três áreas, e a execução delas, a experiência delas, de certa forma, base, é essencial para a gente compreender um mundo inteligível, o campo das ideias. Eu acho que é conceito para a gente conversar e discutir bastante, temos alguns exerciciozinhos para a gente pôr isso aqui em prática, que a gente falou. Então, para a gente não demorar para começar os nossos exercícios, eu já vou deixar a aulinha por aqui e vamos fazer alguns exercícios aqui. Ok, pessoal? Então, até já, vem comigo, qualquer dúvida que eu sei que é meio confusa, qualquer dúvida, me fala, por favor. Aqui vocês podem ver que foi em cinco minutinhos, só duas páginas, bem tranquilo, porque acho melhor a gente discutir isso na prática, fazendo alguns exercícios, e também quero saber a opinião de vocês sobre algumas coisas. Ok, pessoal? Então, até já, vem no Zoom para a gente resolver esses exercícios. Tchau, tchau!